Olá, sou Fátima Grave, coordenadora do Programa de Postgrado em Trabalho Social da Universidade Federal de Rio de Janeiro, acreditada pela CAPES, que é a Coordenação de Perfeccionamento do Personal de Educação Superior aqui no Brasil, do Ministério da Educação. O nosso programa desenvolve suas atividades acadêmicas e administrativas na sede da Escola de Trabalho Social, Campus Prevo Vermelho. A maestria tem 46 anos de existência e o doutorado 28 anos, sendo o primeiro curso de doutorado em Trabalho Social oferecido por uma universidade pública brasileira. Atualmente, o programa conta com 30 professores, investigadores e colaboradores efectivos e um estudanteado de 188 estudantes, provenientes de todas as regiões do país e da América Latina. O Programa de Postgrado em Trabalho Social da Universidade Federal de Rio de Janeiro se compõe de três áreas de concentração, a saber, área 1, teoria social, formação social e trabalho social, cujas linhas de investigação são fundamentos de teoria social e política, Estado, clases de políticas sociais. Área 2, trabalho, lucha social, política social e trabalho social, cujas linhas de investigação são luchas sociais, Estado, política social e serviços sociais, e trabalho, produção de conhecimento e trabalho social. Área 3, cultura e trabalho social, cujas linhas de investigação são Estado, sociedade e direitos humanos, e questões urbanas e movimentos sociais. Estamos muito contentos de integrar CLACSO como um centro-membro pleno, e esperamos que a nossa aliança abra novos caminhos para o programa. e esperamos que a nossa aliança abra novos caminhos para 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 a nossa aliança abra novos